Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se não é só uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que fica encarando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show canto em morte da autônia ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tão transando no campo a ação de Kennedy Foda-se, eu odeio, eu rei nesse E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Chama tua exada, quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós fode pra casa do caralho Eu não Eu não gosto mais tu não Cala de graça Trinta Cara, cê acha melhor que todo mundo Canta porra, ninho É, trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Dá meu netreca na casa melhor do ano Mas eu te falei que meu carro era insano Cê não quis botar fé agora, cardbook e vejo só Que nem o bete não passe não dá Não adianta, chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857 com o jaco Com o peixão sem rebaixado de rolê na beira Tudo que nós fava tem que ser pro coração Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô traçando no campo o som de Kennedy Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, carta fora do baralho Te chama tu rezada, quem quer ficar tu rezado E quem não tá com nós, fode ir pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com essa aí Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o Jim Faz o Kennedy Mola um beck pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jim Essa é mais uma do seu queridinho Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem me dar no passe Faz o Kennedy Um beijo com o V Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro duresinho Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Oh yeah Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Esfregando essa porra em mim a noite inteira Toupando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não sei Tá me enlouquecendo mesmo que eu não sei É trinta contra tudo É trinta contra o mundo Que o que que eles vão falar Agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no TED Alugo um privado e vamo para Búzio Tem spa e um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta Comandando tudo no rumo Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na tom O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Geralmente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Fumando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira nem ficar Oh, oh, oh Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibridor, eu só falo de ama Deve ser pula, só dormo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra é dela No passado, só deu sumir mais Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão, doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, botando meu dom Eu era teen prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de grado é só pedra O que tem no meu pecoço, o nego te cega Eles vi esse tiro e ainda pulo, tu inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibridor, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fwack bitch, salve mano pregando Tudo azul Céu, carro faz uuuu Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Airflow imaginário Tô no catimário, te ganhei, otário Um, dois, três, quatro, feijão no pato Tem uma Glock esperado E duas Maqui-10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o Violeto e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas o carro faz burro Vai lá na mente, ouro no dente Sou um milionário, extraordinário Te ganhei, otário Tento que gire esse jean Out, out Grupes, grupos, grupos Camariz Woli, woli, woli Só o dia Horas no pateque Flor mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Grupes, grupos Camariz Woli, woli, woli Sou o dia Horas no pateque Flor mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Sabe como que eu me sinto? Fazendo essa way Tô nessas amas mano Me sinto morando em além Grupes, grupos Esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Um churão dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Os mangos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efe Acaburando esse canto Meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Sando asfalto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho beat Contando meu dinheiro numa suíte No pé tô usando nico Pagando dez mil em roupas de gris Eu já tá gritando Nem nem tentar me resumir Empresário extraordinário Chique e elegante É meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupes, grupos Invadei um camarim Viver no filme Me chamo o Mad Fli Comenda de carro Torrando a baga Num pagani Enriqueci Eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupes Grupes Camarim Woli 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 Sou old Horas no Patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupes Grupes Camarim Woli 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 Sou old Horas no Patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Woh Woh Cê é só baby Woh Woh Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se não é só uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que fica encarando o sol Não vai te ajudar Todo mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tu e já tá por lá Então vem Vem balançar essa enganação Eu sou ruim vou roubar tua alma até o fim da canção No show cantei morte doutor Tony ela rebolou o bundão Não fez sentido mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tô atrasando no canto o som de Kennedy Yeah Foda-se eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é é carta fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tu exada E quem não tá com nós fode pra casa do caralho Eu não Eu não gosto de uma tua não Cala de graça Trinta Cara cê acha melhor que todo mundo Canta porra ninho É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Da meu net hack ela faz a melhor do pano Mas eu te falei que o meu carro era insano Cê não quis botar fé agora cai de boca e vejo o sono Que nem um vet não passe não dá Não adianta chama a policial porque eu não vou parar Eu tô no 0857 com o jaco Com o peixão sem rebaixado de rolê na beira mais aberto Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma beij no carrão Todo o trap faz dinheiro de Tô troçando no campo ação de Kennedy Foda-se eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é é carta fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tu exada E quem não tá com nós foge pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Faz o Kennedy Bola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Essa é mais um é do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem me dar no passe Faz o Kennedy O verde com o verde Faz o Kennedy Ela quer cê da puto resim Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Yeah Oh yeah Oh yeah Às Kennedy lugares Father Estamos o anos luz daquele lugar Mecê como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Só sei que Té chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe e de cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama ou bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Sinceramente um problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tropando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É a trinta contra tudo É a trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio, alugo um privado e vamo para a Búzio Tem spa e um estúdio, vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta comandando tudo no fundo Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo, eu só sei que tu é chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cara, toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Realmente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tanto um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dropando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela indo um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo, medo de lancer Tô com ela indo um foguete de bobeira Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem? Calibridão, eu só falo de arma Deve ser pra lá, só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra é dela No passado sabe eu sumi mais Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão, doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team pior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de grado é só pedra O que tem no meu percoço, o nego te cega Eles vi esse tiro e ainda pulo do invejo Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de sede, porra, tu não é homem Calibidão, eu só falo de arma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra é dela Tudo azul Se é um carro faz um Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que é flow imaginário Tô no catimário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando E duas Maqui 10 com pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendida Me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o Violeto e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, eu amo O carro faz burro Bala na mente Ouro no dente Sou um milionário Extraordinário Te ganhei, otário Tento que gire esse jeans Grupes Grupes, Grupes, Grupes Camariz Woli, Woli, Woli Sou um dia Horas no Patek Flow mais high Meus manos vou na frente Somos iguais Grupes, Grupes Camariz Woli, Woli, Woli Sou um dia Horas no Patek Flow mais high Meus manos vou na frente Somos iguaizão Sabe como que eu me sinto Sou sendo essa way Tô nessas armas mano Me sinto morando em além Esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Um churro um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Brilho, 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 Brilho Os manos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efei Cabo ganhando esse canto Meu brinco é de diamante Rex me boce na estante Quando assalto com possante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho beat Contando meu dinheiro numa suíte No pé to usando nip Pagando 10 mil em roupas de gris A santa vela usando bix Infelizmente essas groupies me seguem Revis diamante Se a quinta tô nascendo o clima tá gritante Nem nem tentar me resumir Empresário extraordinário Chique e elegante É meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Groupies, Groupies Invadei um camarim Viver no filme Me chamo Mad Fli Comenda de carro Torrando a baga Num Pagani Enriqueci Eu enlouqueci Mas eu não sumi Groupies, Groupies Camarim Woli, Woli, Woli Sou o dia Horas no Patek Flow mais ai Os manos vão na frente Somos iguais Groupies, Groupies Camarim Woli, Woli, Woli Sou o dia Horas no Patek Flow mais ai Os manos vão na frente Somos iguais Quer viver a minha vida faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu por no rosto Se não só é uma droga geral quer sentir um gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção Chocantei morte da Totoni Ela rebolou bundão Não fez sentido Mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tô transando no campo a som de Kennedy Yeah Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tuê, tuê do caralho Quem não é tuê é carta fora do baralho Chama tua exada quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto mais tu não Cala de coração O cara se acha melhor que todo mundo Canta porra ninho É a 30 no comando Chegando pra acabar com teus planos Na minha hora de hack ela faz a melhor do pano Mas eu te falei que meu carro era insano Cê não quis bota a fé agora cai de boca e vejo o sono Que nem um bet no passe não dá Não adianta chama a policial porque eu não vou parar Eu tô no 0857 Como já acompanhou sem rebaixado de rolê na beira mar Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração Tô mandando salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tô traçando no campo o som de Kennedy Yeah Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tá fora do baralho Chama tu rezada que quer ficar tu rezada E quem não tá com nós fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com isso aí Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo Faz o Kennedy Yeah Faz o Kennedy Bola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Faz o Kennedy Diretamente do 08 Faz o Kennedy Vem brantando pra ser Faz o Kennedy O verde com o verde Faz o Kennedy Ela quer se dar pro doer sim Faz o Kennedy 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 Estamos anos dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe De longe De cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cara Toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em mim a noite inteira Tropando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio Alugo um privado e vamo para Búzio Tem spa e um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta comandando tudo no futuro Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Eu nem digo o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Enquanto um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira nem ficar com ela Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira nem ficar com ela Yeah Mano, olha esse vídeo, véi Parece que vai dar um desenho animado Do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Calibre doido, eu só falo de ama Deve ser pra falar só do louco ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra é dela No passado, só deu sumir mais Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era teen prior Fogo nos assista assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de grado é sua pedra O que tem no meu peco se o nego te cega Eles vi esse tiro e ainda pulo, eu tô inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Calibridosa, só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra é dela Tudo azul, céu, carro faz uuuu Bala na mente, ouro no dente Sou legendário Que é flow imaginário Tô no cast Mario Te ganhei, otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Feijão no pato Uh, 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 uh Tem uma glock esperando E duas Maqui 10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Tu não é de gay, mano Mas eu sou o violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal, hein Tô com a daco na minha mochila Raparigas esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, eu vou O carro faz burro Vai lá na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Tento que gira esse jean Au Grupes, grupos, grupos Camariz Woli, woli, woli Sou o dia Horas no pateque Flô mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Grupes, grupos Camariz Woli, woli, woli Sou o dia Horas no pateque Flô mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Sabe como que eu me sinto? Fazendo essa way Fazendo essa way Tô nessas armas, mano Me sinto morando em além Grupes, esperando um camarim Tão querendo açúcar minha alma Provar um pouco da minha água Um churão dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Me comendei essas joias com Johnny Denk Os mangos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efei Cabo dando esse canto Teu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Anda, solto com possante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro numa suíte No pé tô usando nico Pagando 10 mil em roupas de gris Na santa vela usando bico Infelizmente essas groupies me seguem Vivis, diamantes, diamantes Só que eu tô nascendo o clima, tá gritando Vem nem tentar me resumir Empresário extraordinário, chique e elegante É meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupies, grupies Invadeu um camarim Vivendo um filme Me chamo o Mad Fli Comenda de carro, torrando a baga Num pagani Enriqueci, eu enlouqueci, mas eu não sumi Grupies, grupies Camarim Woli, woli, woli Sou o dia Horas no patec Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupies, grupies Camarim Woli, woli, woli Sou o dia Horas no patec Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se não é só uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show cantei morte doutor Tony, ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tão transando no campo, a som de Kennedy Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trepas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tu exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de uma atua não Cala de coração Trinta Cara, cê acha melhor que todo mundo? Canta porra, Ninho Trinta no comando, chegando pra acabar com teus planos Da minha hora de hack, ela faz a melhor do baralho Mas eu te falei que meu carro era insano Cê não quis, bota a fé agora, cardbook e vejo o som Que nem um vetinho, não passe, não dá Não adianta, chama a policial porque eu não vou parar Eu tô no 0857 com o jaco Com o peixão sem rebaixado, de rolê na beira Tudo que nós faz, vai ter que ser pro coração Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma beijo num carrão Tô no trap e faz dinheiro de Tô trazando no campo a ação de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trapas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, carta fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tu exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com isso aí Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Faz o Kennedy Bola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem me dar no passe Faz o Kennedy Um beijo e convite Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro duas sim Faz o Kennedy 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 Eu não entendo, eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cara, toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira, sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não quero É 30 contra tudo É 30 contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta, vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Quem? Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não dava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio, alugo um privado e vamo para a Búzio Tem spa e um estúdio, vamo dominar o mundo Avançamos anos dos 10 a 30 comandando tudo no fio Estamos anos dos daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo, eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na tão, meu bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Eu nem digo problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Ponto um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira E o que que eles vão falar? Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar A voz são os anos dos D30 comandando tudo no... Dropando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira nem ficar Fumando um beckzinho a noite inteira Banda um beckzinho a noite inteira Doce em mim a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibre doido, eu só falo de arma Deve ser por lá, só dormo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Ano passado, só deu sumir mais Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Médico sumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é só pedra O que tem no meu pecoço, o nego te cega Eles vi esse tiro e ainda pulo de inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibre doido, eu só falo de arma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Só que bitch salve Mano, prego Tudo azul Céu, carro faz rho Bala na mente, ouro no dente, sou legendário Que é flow imaginário, tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro, feijão no pato Tem uma gola que espera E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente, fica estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o violeta e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as donas de casa, passa mal Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas o carro faz voo Bala na mente Ouro no dente Sou um milionário Extraordinário Te ganhei, otário Tento que gire esse jeans Ouro no dente Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show cantei morte da Tô Tony, ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração Tô mandando um salvei pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô traçando no campo a som de Kennedy Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tuê, tuê do caralho Quem não é tuê, tá fora do baralho Chama tua exada, quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de uma twin não Cala de graça Trinta Cara se acha melhor que todo mundo Canta porra, ninho É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Da minha netrack é na casa melhor do pano Mas se eu te falei que meu carro era insano Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vejo o sono Que não vete, não passe, não dá, não adianta Chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857 com o jaco Com o beijo sem rebaixado de rolê na beira-mar Que tudo que nós faz vai ter que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma beat no carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô transando no campo a ação de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tuê, tuê do caralho Quem não é tuê, tá fora do baralho Chama tua exada, quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo Faz o Kennedy Faz o Kennedy Bola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem pra dar no passe Faz o Kennedy Vem pra dar no passe Faz o Kennedy Estamos anos dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama o bagulho esquenta quente na frigideira Quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Toupando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio Alugo um privado e vamo para Búzio Tem spa e um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta comandando tudo no fundo Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira E o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tanto um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Nem ficar bem Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Tua língua Avançamos anos dos dia 30 Comandando tudo no mundo Dropando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira nem ficar Agora Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibridosa, só falo de arma Deve ser pra lá, só dormo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra é dela No passado, só deu sumir mais Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Médico sumida por essa eva Quem não quer roupa de grado é sua pedra O que tem no meu pecoço, o nego te cega Eles vi esse tiro e ainda pulo, tu inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibridosa, só falo de arma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck bitch, salve mano preto Tudo azul Carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Flow imaginário Tô no catimário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Feijão no pato O que tem no meu nome? Eles querem mais do Tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência Eu vou Bala na mente Ouro no dente Sou dominário Extraordinário Te ganhei otário Uou, uou, uou Tento que gire esse jeans Ouu 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 O Amém. 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 brilu, brilu, brilu. Próxima! Uaah. Sabe como que eu me sinto enfim aí. Ainda voltamos amigos. 기venuindo amana U Bu your like yese. Om. Chaps of muchasgage v & d as mil ervas de nuestra jornada De tudo que eu já passei, sofrimento Ele não me fez efei Cabo dando esse canto, meu brinco é de diamante Rex, meu bolso e na estante Ando asfalto com possante Que beat, muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro numa suíte No pé tô usando nico Pagando dez mil em roupas de gris A cinta vela usando bico Infelizmente essas grupos me seguem Vivi diamante Se a cinta tô nascendo, o clima tá gritando Nem tenta me resumir Empresário extraordinário, chique e elegante Perder meu império, fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Invadeu pra marinho Viver no filme Me chamo Mad Flee Comenda de carro, torrando a baga Num pagani Enriqueci, eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli So oldie Horas no patek Flow mais high Os manos vão na frente Somos iguais Até mais Woli, woli St boo 200 D Morales